Opa! Opa! A gente entende esse papo de prazer Uma luz apurada e com a fuda de rata Não tem desampir, não vai levar como a casa Mas não é suco Opa! 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 Eu contriba pro juramento Em nosso país Se Pamela Writing Soap Opa! 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 Fá B�를 Remindesam Em السpargentos Vai, 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 vai Sinto muito te falar E aí Se você... Tá difícil o negócio aí Deixa eu ver É o limite Tá bom, Cacheado Melar o Cacheado, meu Deus E se achar, né Eu só queria Desejar boa ação E a gente só pode Meu nome pra você Cabeça 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 Coração simbólico Juntar quando eu choro Só pode ajudar Eu vou te dar Me perder Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Pai Me perdi Eu vou te dar Me perdi Me perdi O que eu vou te ar Se não me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Música 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 Música